Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o FactoryTown e tá tudo aparentemente ok né, a gente tá com uma bela produção central aqui, tá tudo indo muito bem Porém eu não tô gostando muito de ver isso aqui parado e também essa produção aqui, deixa eu ver, as rodinhas aqui não para de entregar né, as rodinhas tá ok Eu poderia fazer o seguinte aqui, poderia pedir a prioridade para cá, do que sobrasse, porque eu tenho rodinha guardada ali, mas eu poderia pedir a prioridade para cá Para esse lado Assim Colocar um impulsor aqui Aí toda vez que precisasse de roda, ele puxaria daqui E não mais daqui de cima E esse daqui eu posso remover E aí ele vai todo para o mesmo lado Certo? Olha lá E aí se precisar de roda, puxa para cá E eu vou fazer a mesma coisa com a pedra aqui Mesmo esquema Vamos construir aqui Pilar Um, dois Três e o quarto tem que ser um andaime Pode esquecer Se não tem que ser três de altura E aí, peraí Deu certo Só para a gente continuar o nosso projeto ali Para cá E o impulsor Bem aqui Aí Enquanto não estiver precisando de pedra lá Na verdade é o contrário O impulsor é para cá, para esse lado E a esteira é para lá A prioridade é para lá para a produção O que sobrar vai para a loja Ótimo É isso que eu queria Aí Agora sim Agora eles vão trabalhar Muito preguiçoso E vamos continuar o nosso projeto aqui De fazer As camisas As camisas, né Eu preciso puxar daqui de dentro O couro É isso mesmo Então aqui Eu sairia com Isso aqui Por aqui, né É essa distância mesmo Então isso aqui eu tenho que remover Eu não sei exatamente até aonde Mas isso aqui eu tenho que remover E aqui eu não vou conseguir remover Já começou de novo Já começou bugado Tá bom Já consegui remover o suficiente Aí beleza Quero puxar até aqui Talvez Mais uma oficina aqui Hum, isso aqui não podia ter sido construído ali embaixo Que besteira Remover isso aqui Porcaria Aí Aí Fazer uma oficina aqui agora E ela vai receber Ouro Ouro, lã E camisa A camisa ela mesmo vai produzir Cadê? Camisa Ela mesmo vai produzir Pode começar já Impulsor pra cá Beleza Ela mesmo vai produzir a camisa E aí pra continuar O processo Seria só a entrega do couro Pra fazer a capa E a capa são oito moedas azuis Acho que nem precisa De ser o casaco quente Mas aqui a gente precisa de lã E aí vai ser ruim Chegar a lã aqui Só o Na verdade aqui é a capa Não a camisa mais E a capa Só preciso que chegue o couro aqui agora Pra chegar o couro Cheguei por aqui Cada vez a gente vai Entruncando mais Opa Porcaria né Tem que fazer mais três quadrados O que acontece pra lá Um Acontece isso hein mano Dois Dois Três E aí Vou colocar ali agora O agarrador Da pausa aqui Porque esse agarrador Só vai trazer Ouro Vai trazer daqui E pra cá E pra cá Como é que ficou Essa produção aqui Agora Ele não tá conseguindo Produzir couro E a lã Vem na frente Tá lento isso aqui né Vamos dar um turbo Aqui Nessas duas fazendas Pronto Dar um turbo Também aqui Não precisa Porque tem que entrar O negócio Então não adianta É 40 moedinhas Mas não tá sendo O suficiente Aqui pra 5 trabalhadores Produção no máximo Não tá entrando O suficiente Aqui De material De ração Eu teria que Trocar a produção Aqui só pra couro E deixar o outro Só com lã Não dá pra misturar As duas produções Não tem como Aí Assim dá Do outro lado Só lã E aí No caso Essa daqui Ficou sem produção Na lava Começou a sair As capinhas Já de novo Vai me dar Mais 8 moedas Azul Aí Como é da azul Agora A gente começa A nossa próxima fase Que é automatizar A nossa escola Vou colocar um lugar Aqui Entregado Eu preciso da Mineração Essa parte aqui Não Essa parte aqui Eu vou deixar tudo reto Essa parte aqui Em volta Eu vou usar inteira Só pra Abastecer as casas Quero um lugar Mais distante Mais ermo Um lugar longe Deixa eu ver Pode ser até aqui Mais longe Melhor Não me atrapalha em nada E aqui Tá bom Vou remover recursos Aqui Essa área aqui Tá ótima Pode tirar Essas árvores Aqui também Aqui é Ó Ó Deixa eu pensar Eu quero produzir Folhas de papel E eu quero que o processo Seja rápido Eu sei que cada um Desse aqui De florestador Ele vai dar conta Eu quero fazer tudo no chão Não vou fazer aéreo não Esse não demora muito Nas esteiras Eu quero direto Dois Três Acho que três Tá bom E vai ficar Nessa reta Aqui É aqui Então né Esse mesmo E É aqui Opa Fiz alguma coisa errada Fiz pulado errado Esse daqui Tá certo Esse daqui Eu sei que Se eu tentar Ele tá pegando Do outro ali de cima Né Então tá bom Dois Ih caramba Faltou um espaço Droga Um Dois Aí tá vendo Se construir em cima Não pega Então pega Então tem que ser Aqui ó Vou só levantar aqui Pra não perder Tem que ter um espaço Então É Aqui pega dois E Aqui Pega dois Aqui Um Morrinho artilheiro Aqui ó Um Dois Três Tá Só vai liberar o papel Quando eu tiver a escola Eu vou trabalhar com três escolas Obrigado Dois Três Vamos ver se esse aqui vai funcionar Papel 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 Já vou plantar as árvores Calma aí Próxima pesquisa É É Poder Poder É purificação de mana Eu preciso de poder do vapor E purificação de mana É Poder do vapor E depois purificação de mana Só que ele vai fazer na sequência das mais fracas pra mais forte Então eu vou selecionar tudo Ó Mineração Eu libero Com as linhas férreas Então é linhas férreas primeiro Pra liberar mineração Então vamos pular Linhas férreas E linhas férreas Vou já plantar aqui algumas árvores Eu acho que isso aqui vai dar conta É isso Papel Eu vou levar ao máximo a produção A cola não precisou aumentar a velocidade Queria fazer o contrário também Queria a entrega pelos dois lados Queria não Eu vou fazer Remover isso aqui Agora é o caminho inverso Primeiro dá uma Alinhada nesse terreno aqui Mas tem um belo morro aqui Aqui tá bom Então vamos lá Aqui eu consigo Alimentar dois E aqui mais dois Assim tá bom Perfeito Não esquece que Quanto mais casas você coloca Mais população ocupa Então toma cuidado aí Nas suas proporções Pode parecer muito Mas Chegou a hora que Falta a população Aí boa hein Ele soma Que interessante Melhor ainda Então aqui desse lado Eu vou fazer a mesma coisa É o suficiente Plantar as árvores E as árvores Somos nozes Acho que é isso né 22 já Ixi Vai ser rapidão Moeda azul Já tá tranquilo É isso aqui O cara colheu Maçã Mano Aí não Aí não Tá colhendo maçã Vai dar conta Será essas árvores Pera aí Não deu conta não De mais árvore Uma abraçada aqui Com árvore Caramba Do lado Uma coisa É que dá né Não é possível Não esquecendo Aqui pra cada árvore Cada tronco que puxa É uma moeda vermelha Que vai pro espaço Ah já tá em 41 já Pesquisa Pronto Voltamos a pesquisar Perfeito A gente precisa começar Também a Puxar mana né Deixa eu ver Tá produzindo o suficiente Aqui porque eu preciso Então tá ok Como é que tá a produção Aqui Tá sendo entregue Bujingangas Roupas Pedras Falta ferramenta Pra finalizar Aqui Seria Pra entregar as unhas Aqui Os pregos No caso Machado Machado E picareta Faz na Oficina Machado Picareta Sapato Vou entregar só o prego Já é o suficiente Pra ganhar mais um De felicidade Já tô em 150% De produção Não é que tá bem longe Tá aqui os pregos Tá longe pra caramba Posso produzir aqui Gastar esse ferro aqui E essa madeira É uma boa opção Pra Pra gastar aqui Esses recursos Que eu vou ter que tirar daqui De qualquer jeito Então vou aproveitar Vamos lá Porginho aqui Produzir Prego Um só Pra entregar Madeira Eu acho que uns Três Pra entregar o ferro Já deu Já tá produzindo O objetivo É chegar aqui 5 por 5 Então essa área Que eu Só vou construir Pra cima Agora Dá pra ir pelo chão mesmo Pra ficar menos complicado Opa Já Caramba Ok Linhas ferras liberadas Cadê minha pesquisa Mineração Mineração em todas Vamos ver a velocidade É rápido É rápido É rápido Ai eu gostei Voltando Eu vou levar pelo chão mesmo Depois se precisar Valeu Com isso eu finalizo A cota de necessidades Apesar que a pedra não tá Suprindo a necessidade Ali né O vestuário Também não tá Suprindo assim Completamente Laticínios Também caiu A produção Mas se a gente Vai ajeitando aos poucos Quer ver o laticínio mesmo A cozinha aqui Ela tá trabalhando No máximo Aqui nem precisa Tá trabalhando Nessa velocidade Toda Gostei aqui né É essa produção Aqui A fazenda pode tá trabalhando Com um só Mesmo assim Aí Aí ela dá conta Com um só Só no Pelo bônus Da felicidade Vamos ver se tá entregando Aí tá entregando Ferramentaria Agora Abaixa a entrega Mas aumenta a felicidade É o suficiente Já E aí já me ajuda A gastar esse ferro Aqui Só não tá conseguindo Produzir Porque não Não tem combustível O suficiente Mais um aqui Entregando madeira Então É o botão direito Marcelo Aí Eu vou deixar Três pra três Aí Beleza Ótimo Aqui ficou ok Vai construir lá Se for necessário Aqui já tem 200 guardada A produção Aqui Tá ok Só que essa Oficina aqui Não tá servindo Mais pra nada Né Não poderia Usar essa oficina Poderia fazer o livro Mas a produção Tá lá Do outro lado 4 páginas E um couro O que mais Que eu posso fazer Aqui O material Que vem Dali de baixo Formada medicinal Curativo Não Não Pra aumentar a felicidade Agora o negócio É a farmácia Só que antes disso Eu preciso Limpar essa área Aqui em volta E não vai ser Tão cedo não Porque aqui Eles vão Dar uma enrolada Produção de prego A mais do que O necessário Liberou pra gente Que eu não lembro Boja, cozinha Celeiro Loja de máquina Eu preciso de maquinaria Mina Eu preciso de mineração O que eu tô precisando agora Poder do vapor Embalador Embalador Cornalha mágica Reator Não Eu só preciso Eu preciso da pesquisa Mesmo Vitamina É loja de máquina Quanto melhor o item Tá Quanto melhor o item Que foi entregue Aqui nas casas Maior é o valor dele E maior é o custo dele Aqui ó De recebimento Mais tempo vai durar Tá Por isso que a carne De todas as As casas Tá sempre cheia Porque o custo Do frango É alto Tô vendo que eu não tô Enxergando o frango É porque o frango Tá indo por baixo Aqui Agora que eu lembrei Tá faltando moeda azul Minha escola Como é que tá a pesquisa 56 já É caro né mano 12 páginas pra cada pesquisa E 10 moedas de ouro Ó 10 moedas azul É Não dá conta não Mas é bom que vai acumulando Páginas É Não tá dando tempo de acumular não Tá sim Tá acumulando páginas Olha lá Já tem 100 páginas aqui 100 páginas aqui ó E 22 aqui Vou melhorar essa produção De moeda azul É Moeda azul Acho que a melhor solução Pra mim no momento É a farmácia mesmo Farmácia Cozinha E Plantação de De erva Eu vou colocar a farmácia aqui ó Vou colocar a farmácia aqui Posso pôr duas farmácias Posso fazer outro em outro lugar A farmácia aqui Vou fazer as entregas mais Mais centralizadas Então vamos arrumar esse terreno Essa área aqui tá bom Vamos remover recurso né Fazer o que Remover recurso aqui Remover recurso aqui Aqui tá bom Vamos lá O que eu quero aqui agora Eu preciso que A cozinha Pra farmácia Receba água Só que antes eu tenho que começar Pela 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 minha fazendinha Já estamos chegando no limite De população Sem invadir o espaço Da outra fazenda E mais pra frente Por que Eu vou fazer duas cozinhas Duas cozinhas Deixa eu ver E aqui O terreno aqui tá zoado né Aí beleza E aqui eu tenho que dar aquela Furadinha no terreno Pra usar as duas cozinhas Eu vou usar uma do lado da outra Acho que aqui tá bom Dá um de distância Pra entrar o material Porque eu não queria ficar muito Invadir muito O terreno aqui Tá vamos ver Fazendinha Fazendinha não Cozinha Tirada pra lá E E E aqui Eu já pesquisei remédio Já né Então Tá disponível Aqui a receita Que é Aqui ó Remédio Eu não sei Se vai dar conta Mas eu vou colocar um Reflorestador só Vou colocar aqui Consigo pôr Se eu fizer Tô aqui virado pra cá E aqui é remédio Ele entra lá E aqui eu coloco um impulsionador Pra cá O impulsor quer dizer Pra cá E aí ele consegue abastecer os dois Quando enche aqui Ele manda pra cá Aí eu tenho que dar um boost Aqui nessa produção né Porque ele tem que Produzir pra dois Pra duas cozinhas Beleza Agora é só plantar a erva Lembrando que essa área aqui Eu tenho que Passar recurso Eu acho que isso aqui É o suficiente Vou cobrir já já Tem o arvinha guardada Quem economiza tem Impulsor Não Engarrador E essa fazendinha aqui Tem que trabalhar no talo Vou levar pelo chão Ah, essa aqui ficou irrigada Verdade Ela nasceu mais rápido E as outras nasçam Pra eu ver como é que vai ser A produção aqui Aí Três segundos Só que eu tô Trabalhando a 485 Beleza Já tem remédio Eu vou fazer a entrega normal Por enquanto Depois Qualquer coisa A gente vai Faz alteração E aqui já começa a entrar A moedinha azul a mais né Vai melhorar Nossa pesquisa Muito Aí liberou a mina Perfeito Pesquisa Agora a próxima Purificação de mana Poder do vapor Precisa de todas Precisa de todas Vou escolher Todas Agora Se vira aí Mano Agora Se der pra fazer Vai fazendo Ótimo Tem um monte De página Guardada Falei 76 Aqui tem 78 Bora Se vira aí Aqui ó Pesquisa subindo Rapidinho Todas Perfeito E aqui O que está acontecendo Travou aqui Essa esteira Ah tá Peraí que já já Aqui vai equalizar Ou não né Fazer o seguinte Pronto Melhor A moeda azul Não dá conta Não Pá de pesquisa Sendo feita Ao mesmo tempo Beleza E com isso A gente finaliza Esse episódio Vemos já A farmácia Estão entregando O remédio Aqui Agora só tá entrando O casaquinho Aqui Pesquisa A mil Por cento Ó Poder do vapor Já tá em 56 Já É isso aí Então A gente se vê No próximo episódio Valeu E Perfeito Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo